DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Uma festa de porró, ela estava sozinha e eu também tava só. O cantor mandou um alô, eu levantei o braço e ela olhou pra mim. É hoje que eu vou ficar naquele jeito dançando esse porrózinho. Sá, sá, safadinho, sá, safadinho, minhas pernas entre as dela dançando esse porrózinho. Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho, se dançando é desse jeito, imagine o amorzinho. E tudo começou assim, uma festa de porró, ela estava sozinha e eu também tava só. O cantor mandou um alô, eu levantei o braço e ela olhou pra mim. É hoje que eu vou ficar naquele jeito dançando esse porrózinho. Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho, minhas pernas entre as dela dançando esse porrózinho. Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho, se dançando é desse jeito, imagine o amorzinho. Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho, minhas pernas entre as dela dançando esse porrózinho. Sá, sá, safadinho, sá, safadinho, se dançando é desse jeito, imagine o amorzinho. Sá, sá, safadinho, 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 s Paradas novinhas, acanhadas quando ela chegou Pegou na sua bolsa, deu de boca em boca Um comprimidinho, todo mundo animou E foi só um segundo pra eu ficar maluco Como todo mundo no maior free song Não quero nem saber, vai DJ Almondson Esse bagulho é bom, esse bagulho é bom, bom Esse bagulho é bom, e vai DJ Almondson Esse bagulho é bom, esse bagulho é bom, bom Esse bagulho é bom, e vai DJ Almondson Esse bagulho é bom, esse bagulho é bom E vai DJ Almondson Esse bagulho é bom, esse bagulho é bom, bom Esse bagulho é bom, e vai DJ Almondson A festa tava parada, as novinhas, acanhadas quando ela chegou Pegou na sua bolsa, deu de boca em boca Um comprimidinho, todo mundo animou E foi só um segundo pra eu ficar maluco O maior free song Não quero nem saber, vai DJ Almondson Esse bagulho é bom, esse bagulho é bom, bom Esse bagulho é bom, e vai DJ Almondson Esse bagulho é bom, esse bagulho é bom, bom Esse bagulho é bom, e vai DJ Almondson E o que você tem? Você não vai me conquistar do seu ladinho de brilha Eu quero só me amar um carro de corrida Você não vai me conquistar do seu ladinho de brilha Eu quero só me amar um carro de corrida E elas querem que o carro seja zero E que a nossa corneta dê o berro Ela gosta de velocidade Agora eu vou jogar é na voracidade Bazuca e DVD, aperta o play É muita pressão, tá ligado? Eu sei O olho cresceu quando viu o touch screen Agora a gatinha vai dizer que tá afim Em cima da caixa na competição E ela sente o grave que fraz tremer o chão Para os alarmes, a corda afinado Correta titânio e aí recalcado Sempre de mini saia, ela quer dançar E ela quer mexer, quer requebrar Se liga maluco, se o som é fraco Ela te esmope, vem ficar com o papo Você não vai me conquistar do seu ladinho de brilha Eu quero só me amar um carro de corrida Você não vai me conquistar do seu ladinho de brilha Eu quero só me amar um carro de corrida Não babá não, o DVD não é portátil Sente só o drama, a tela é retrátil Tela no teto, no banco traseiro Só pra relaxar na viagem com os parceiros E aí gatinha, vamos dar um rolé? Você olhou demais, eu sei que você quer Me diga o seu nome e o seu telefone O meu nome é Papu e eu vou ser o seu homem Vem com essa perna sarada Você me alucina no racha de som Vira bailarina no banco do carona Aro 17, piripiripiripiri, piriguete Você não vai me conquistar do seu ladinho de brilha Eu quero só me amar um carro de corrida Você não vai me conquistar do seu ladinho de brilha Eu quero só me amar um carro de corrida Joga pra cima, toca no paredão Gravando tudo, pega, desejo tudo, safa Não vai me conquistar do seu ladinho de brilha Não vai me conquistar do seu ladinho de brilha Não vai me conquistar do seu ladinho de brilha Joga pra cima, menino Joga pra cima, menino Joga pra cima, menino Gravando tudo, pega, desejo tudo, safa O meu bonde tá passando, não vinha preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão O meu bonde tá passando, não vinha preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xerecão Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Traz a maquininha que hoje eu faço xerecão Ela quer se envolver e tá correndo perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha dando aquela quicada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, brigando pros aliados Vou sentando pros amigos, brigando pros aliados Eu tô sentando pros amigos, brigando pros aliados Tô tacachorro, tô tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando com os amigos, ficando com os aliados O meu bonde tá passando, novinha preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando, novinha preste atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, tá correndo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha dando aquela quicada Eu tô louco, eu tô defeito Loucona de baseado Eu tô louco, eu tô defeito Loucona de baseado Vou sentando com os amigos, ficando com os aliados Vou sentando com os amigos, ficando com os aliados Ô, tacaxouro, ô, tá malvado Vou sentando, pois amigo, me engano pros aliados Ô, tacaxouro, ô, tá malvado Vou sentando, pois amigo, me engano pros aliados Joga a bracinha pra tocar no paredão Só ensaiando, só ensaiando, vem que vem Não vem, vem Estourou, menino Servulho Costa Papai Ela chegou na festa e olhou pra mim E eu olhei pra ela e falei assim Vem cá novinha, vem cá perto de mim Tu quer beber? Vem pra minha mesa, quer tomar? Whisky ou cerveja, aqui não tem miséria, é só riqueza Tu quer beber? Vem pra minha mesa, quer tomar? Whisky ou cerveja, aqui não tem miséria, é só riqueza Ela chegou na festa e olhou pra mim Eu olhei pra ela e falei assim Vem cá novinha, fica perto de mim Tu quer beber? Vem pra minha mesa, quer tomar? Whisky ou cerveja, aqui não tem miséria, é só riqueza Tu quer beber? Vem pra minha mesa, quer tomar? Whisky ou cerveja, aqui não tem miséria, é só riqueza Joga pra cima, toca no paredão Só ensaiando, só ensaiando, vem que vem Gravando tudo, tem HPZ, estudo, papai Tchau! 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 Tchau!